Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Saímos em 20 minutos É, meu avião também vai partir Minhas malas Eu cuidei disso Roupas estilosas e práticas para qualquer ocasião Pelo menos vocês duas Tenham de exibir seus visuais de férias Eu vou ficar presa em casa Se acham que Little Tom é um tédio Durante o ano escolar Nem imaginam como é quando todo mundo sai de férias Considere-se sortuda, Lila Esse tempo em casa serve para colocar séries, filmes e livros em dia E terminar aquela fanfic que nunca sai Eu vou é contar os minutos até vocês voltarem Relaxa, vamos conversar sempre Preciso das minhas treinadoras de moda e esportiva Para sobreviver ao festival de ouro na neve Traremos presentinhos bem legais É uma promessa Não esqueçam, pedras preciosas são mais bonitas Valeu Ah, é Espero que a Rocky Tok esteja pronta Para sua dose anual de Pierce Pocket É, acho que ninguém consegue se preparar para isso Adoro como esse lugar nunca muda Concordo 100% Cuidado Vão queimar seus traseiros Vovó, você veio Eu prometi que não perderia outra viagem a Rocky Tok Não temos tempo a perder Quero hidromassagem, pista de patinação Depois hidromassagem, depois escultura de gelo Tudo antes de relaxar vendo o pôr do sol na hidromassagem Adorei a sua ideia, Pierce Ai, que fofura Qual é o nome dele? Ah, Paxton Meu irmão mais novo Ei, vem aqui comigo Aí, somos praticamente a mesma pessoa Genética Tenho que treinar para o Festival do Ouro na Neve Preciso praticar uns movimentos Eu vou com você, Polly Vamos colocar o equipamento e cair na neve Beleza Só um aviso Eu vi competidores de peso por aqui É por isso que eu tenho treinado em tamanho de bolso Todo ano eu venho aqui assistir o Festival Ouro na Neve E eu sempre sonhei em ganhar o ouro Agora que eu sou velho bastante para competir, eu vou com tudo Jani, se divertindo no sol? Sim Eu acabei de ver dois golfinhos pularem por cima de uma canoa com um arco-íris no fundo Eu também estou me divertindo muito no meu sofá assistindo filmes com a bonita Acabamos de ver quagnofobia A terrível história de um garoto e seu medo de patos Uh, esse está na minha lista E aí, a equipe de treinador está pronta para o nosso primeiro teste? Com certeza Peraí, me mostra o look Ai, a roupa está tão linda que até a neve vai derreter Valeu, Lila Torçam por mim Câmera ativada, microfone ligado, tudo certo, vamos nessa Ah, vovó? Está tudo bem? Vovó? Eu, é... Lila, Jani, eu ligo depois Vovó? Ah, você não prefere tomar um chocolate quente, querida? Claro, vovó, vamos aquecer um pouco O troféu do Festival Ouro na Neve Que demais Espera, essa é você? Sou eu mesma Fui bicampeã Mas isso foi há muito tempo Não acredito que nunca me disse Bom, digamos que minha última competição não foi das melhores Na primeira prova, eu estava voando sobre os meus patins Lá vi como uma pluma A prova do tobogã estava bem difícil Mas eu dei tudo de mim Veio a prova final A correnta estava acirrada Eu e a Grisely estávamos ombro a ombro, o percurso inteiro Aí aconteceu Não sei como, mas meu esqui ficou preso E eu saí voando Foi um tombo e tanto Perdi meu equipamento e a competição Agora, todas as vezes que coloco os esquis Eu... Vovó? Eu não fazia ideia Desculpe, querida Achei que conseguiria superar Mas estar no topo da montanha com você fez tudo vir à tona Tenho tentado esquecer aquele tombo há mais de 50 anos E ainda assim, tem horas que só penso nele O que deu errado? Relaxa, a gente te coloca em forma a não piscar de olhos Mas antes, chocolate Todo mundo sabe que chocolate resolve qualquer problema Viu só aquele tombo? Meu equipamento voa pra todo lado É claro que eu vi Seu bastão de esqui quase me acertou Mas me deu uma boa ideia de como finalmente conseguir aquele medalhão Quando o equipamento da Poli estiver espalhado por toda a montanha Vamos correndo até ela e roubamos o medalhão Ai, Gigi, você é demais Sem nomes Sou a treinadora Drizelle e você é Gwendover Fia Somos de outro país Agora é hora de ver a queda da garota Poker Ela nunca mais se esquecerá deste dia Mais Gwyn, mais Desculpa por hoje cedo Tava conversando com a minha avó sobre umas coisas Beleza, tá tudo bem? Acho que sim, mas é uma longa história Faça o que quiser, mas não me diga que tá fazendo trilha nos vulcões de um dos lugares mais magníficos da Terra Tá bom, eu não digo Mas você tá, né? Ah, sim E aí, Poli tá pronta? Eu acho que sim, mas eu ainda não consegui treinar na montanha A vovó congelou de medo Descobri que ela também já competiu no Festival Ouro na Neve Uau, legal Não a parte do medo, a parte do Festival de Ouro na Neve Continua Mas ela acabou caindo E agora eu vou fazer tudo que estiver no meu poder pra vencer esse ano E restaurar a glória do nome da família Pocket Bom, dourado é minha cor favorita Se você quer vencer, temos que começar o trabalho É isso aí Mãe, cuidado, os seus pés Desculpa, eu ligo depois O Festival Anual de Férias Ouro na Neve está prestes a começar Competidores, dirigam-se ao local da primeira prova Patinação no gelo Tudo pronto, Poli? Sim, tô prontíssima Peraí, o mais importante, chequem o visual Tá perfeito Não esquece É difícil saber como tá indo Mas pelo som dos aplausos, tá arrasando Até agora, tudo ótimo O mais importante Quantos juízes amaram o seu visual Ah, não Vem tá recuperar o equilíbrio Abre os braços e não tire os braços do chão Você está bem? Sim, desculpe, vovó Não se preocupe, querida Você vai vencer a próxima Eu ganhei, eu ganhei Eu ganhei mesmo Tome cuidado, Poli É, isso mesmo Segurança primeiro Jani, tá aí? Teste de câmera Oi, tudo certo Como você tá? Tô bem Tomei um ótimo café da manhã E antes que pergunte Sim, eu tomei uma das suas vitaminas de banana E as barras de proteína pra dar energia extra? Também Como estão as condições? Eu desenvolvi uma complexa matriz Pra analisar qualquer variável E possível resultado da sua apresentação De acordo com as estatísticas Os competidores têm mais problemas Em duas curvas complicadas Se você manter o foco Tomar cuidado com a velocidade E virar com força nas curvas Deve evitar um tombo E vencer a prova Valeu, treinador A primeira curva tá chegando Não esquece de virar Ai, gente Que tédio Já pintei minha unha Umas quatrocentas vezes Lila A Poli tá no meio da prova Ops Vai, Poli Oi, Lila Uou A segunda curva tá chegando Desacelera Tá rápida demais Não consigo controlar Não consigo controlar Não consigo controlar Não consigo controlar Polly, cuidado Vai, Pocket Vai, Super Você viu aquilo, Shani? Colocaram armadilhas No percurso Isso é muito injusto Ah Oh, oh Eu tô vendo a previsão do tempo Em Rocky Weather Tem uma tempestade chegando Ah Até o clima tá contra mim É estranho Que mesmo podendo Estar soltando de paraquedas Pra ver o pôr do sol Eu esteja me divertindo Mais com vocês Ah Que coisa fofa Ah, Shani Mas Sendo sincera Eu não tô com um bom pressentimento Poli, Pocket Eu vi filmagens de todos os competidores aí E você é a melhor Se anima É isso aí, mana Conhecemos o percurso de trás pra frente Cada curva perigosa Cada rocha ser evitada Combinando as suas habilidades com as minhas instruções E com o meu estilo Nada pode nos parar Estaremos aqui o tempo todo pra guiar você Agora vai até lá e arrasa Vamos nessa Eu tô bem Valeu, Shani Ah, eu me sinto melhor Um pouquinho A tempestade tá chegando Pode me atualizar, treinadora Treinadora? Preciso de informações Shani? Você tá aí? Lila? Alguém? Bem-vindos ao Festival de Ouro na Neve Após as duas primeiras provas Wendell Ferfia está na liderança Mas todos ainda têm chance Todos Exceto o Poli Pocket Que pode até ter um nome legal Mas está em último lugar no festival Que importa mais que o nome? Competidores Vão até a linha de partida Finalmente é o grande evento O creme de la creme O grande desafio Preciso de férias Oh, você não teve muita sorte, querida Mas não se preocupe Vencendo a prova final Ainda tem chances de conseguir a medalha Não a de ouro, mas Talvez uma das outras Eu tô em último Tem uma tempestade E eu perdi minha treinadora Ai, de que adianta? Desculpa, vovó Mas eu desisto Poli, vamos Você não pode desistir Você desistiu Talvez essa montanha Não tenha sido feita Para a família Pocket Eu não quero que você vá Pelo mesmo caminho Ou nesse caso Mesma colina que eu fui Por favor, não desista Você pode se arrepender Pelo resto da vida Medo não é a resposta Eu não tô com medo Só tô... Ai... Um pouquinho assustada Com a humilhação total e completa Que me aguarda Todos temos que enfrentar Nossos medos em algum momento E dar o nosso melhor Já é ter sucesso Certo Eu vou Mas só com uma condição Competidores em suas posições Preparem-se Isso! Isso é demais Eu adorei Agora vire com força Naquela curva Valeu, treinadora vovó Se segura Uhul Bom trabalho Os Pockets estão de volta ativa E agora? Depois dessa reta Vire à direita com força Você consegue Ouça bem, Gwen É importante Deixa a Polly ficar em primeiro Na metade do percurso Digamos que ela nem vai ver O que a atingiu Entendeu? Entendi o quê? Vou tomar isso como um sim Sai da cola, competidor Não preste atenção nela Essa corrida é sua, Polly Estamos chegando perto Não, 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 não Não é isso que eu quero Vovó, segura firme Sai da frente Você vai ser atingida Use o medalhão, Polly É isso Vai, Pockets! Vai, Super Bela corrida, querida Você deu o seu melhor Não acredito que eu perdi Eu acredito O Packs também Ei, barou, Pierce Não é hora pra isso Estou orgulhosa de você, Polly Mesmo que não tenha vencido Você fez a coisa certa Salvando aquela garota Obrigada, Vovó Você foi uma ótima companhia Na próxima a gente ganha Mas qual foi Daquela bola de neve? É, não foi uma bola de neve Que surgiu aleatoriamente Tem alguma coisa errada Só não consigo entender o quê Mas o que é? Eu ganhei, Gigi Eu ganhei de verdade Sem nomes, Gwen Eu disse sem nomes Gwen? Griselle Grande? Eu sabia que tinha algo Que não cheirava bem Como ousa sabotar a competição? Espera Você disse sabotar a competição de hoje Ou a de quando vocês eram jovens? Como é, jovenzinha? É, você sabe Quando eram jovens Ela sabotou sua corrida E hoje nós sabotamos a da Polly juntas Tradição de família Ah Era segredo, né? Como você consegue dormir à noite? Muito bem Eu tenho um ótimo travesseiro Você trapaceou? Sim, trapacei Mas você não pode provar nada Eu venci e a Gwen venceu O troféu do Festival Ouro na Neve Vai pra casa com a gente Eu acho que não, Griselle Espera Você está filmando isso? Cada segundinho, incriminador Sua carreira de esquiadora Está oficialmente acabada Mas você não pode provar nada Eu venci Você não pode provar nada Trapassa? Nos esportes? Bom, isso nunca será tolerado Tirem as mãos de mim Isso não é forma de tratar Uma antiga campeã do Festival Ouro na Neve É, mas não será mais Retiraremos o título de você Oito, nove, dez Ah, mesma quantidade de dedos da mão Lila, e aí? Ainda está curtindo cada segundo das suas férias em casa? Está um tédio Horrível O que está fazendo? Parece que está se divertindo Ah, nada Só um piqueniquezinho gourmet Perto de uma cachoeira espetacular Não vai me trazer uma dessas camisetas havaianas? É claro que não Mas você usa a Emmy, né? Ah, e a bola ali Eu vou colocá-la aqui Oi É minha última descida do dia E eu só queria ligar pra dizer que Essa viagem tem sido ótima Mas... Sinto falta das minhas meninas Estou com saudade também Ah, sério Eu também Vocês não vão acreditar no que aconteceu Eu fiz a vovó voltar a esquiar A competição não deu muito certo Mas eu fui muito bem na última prova Se tem uma coisa que eu aprendi em Quaquinofobia 2 O retorno do Quaquin é que vencer não é tudo E que patos amam pepino Enfim Quero saber todos os detalhes quando a gente se encontrar Volta logo, por favor Tchau Polly, espera Que tamanho você... Elas vão amar Pronta, Polly Nós vamos descer a montanha mais uma vez Só pela diversão Parece que a vovó está de volta Ei, espera aí Eu já estou indo Isso sim foi uma queda e tanto O gene esportivo dos Pockets Obviamente pulou uma geração Teve um... ... ... Música Eu tenho melhorado Desde que começamos a treinar juntas Depois do dia das bruxas Muito obrigada Sem problemas, Big Permita-me Desculpa, Big Eu preciso muito ir ajudar a Polly Com uma coisinha de biologia Se é só uma coisinha, eu também posso ir ajudar Eu tenho uma aula de biologia depois Acontece que é uma coisa Que só uma amiga pode ajudar Eu te vejo depois Por que demora tanto, Lila? É que eu tive que tomar banho e secar meu cabelo Esse penteado não fica pronto sozinho Vai, Super! Oi, Polly Nick, Sean e Lila Oi, Big! Turma, hoje começamos a nos preparar para o Festival Inverno Selvagem Cada grupo terá seu próprio stand Bem no meio do zoológico de Littleton Essa é a chance de vocês de deixar as festas de fim de ano extra especiais Extra especial? Extra? Pequeno? Excelente Agora, dividam-se em grupos Aí, Big! Vem com a gente! Valeu, Polly Beleza, Tim! Para deixar as festas ainda mais especiais, mágicas e minivilhosas Ah, quer dizer, maravilhosas Certo, então, primeiro a gente fica pequeno Em grupos pequenos Isso, em dois grupos pequenos Big e Lila Vocês cuidam do stand Enquanto a Sean e o Nick e eu fazemos outras coisas Mal posso esperar para participar da mágica que estão planejando Temos que fazer tudo sem a Big participar da mágica que estamos planejando Então, por que você chamou ela para entrar no grupo, Polly? Você acha que vamos conseguir fazer a maior barra, a menor entrega de presentes de todos os tempos Sem que a Big descubra o seu segredo? Agora que a Big não incomoda mais, ela é legal Mas isso é maior do que a Big Isso é o tipo de missão do medalhão da vovó O medalhão deveria ser usado para fazer uma grande diferença Eu trouxe chocolate quente Vovó, você tá aqui Olha, vovó Penélope aí Eu vou ficar em Little Tom até o ano novo Agora, do que estão falando sobre o medalhão? Só pensando num jeito de fazer uma grande diferença E deixar as festas de fim de ano extra especiais para todos Parece que você está seguindo as etapas de inicialização de um dos melhores Eu até já ouvi dizer que o próprio Papai Noel usa esse tipo de magia Então, qual é o seu plano? Seremos tipo o Papai Noel Vamos ficar pequenos e descobrir quais os melhores presentes para todos da lista Que compraram os ingressos para o festival de inverno A gente vai levar os presentes em miniatura para a feira no saco do Papai Noel E eu vou ficar dentro do saco e fazer tudo crescer e aparecer magicamente na hora certa É isso aí, o Natal é tempo de dividir Mas vai ser arriscado com tanta gente por perto Nós não queremos que qualquer um descubra o nosso mini segredo O segredo tá seguro com a gente, vovó Agora, vamos fazer as preparações Vai, Pocket! Eu queria ter uma E-Sharp mais comprida Uma E-Sharp comprida para Dona Yama Pode deixar Andar de skate na neve é mesmo impossível Snowboard, cheque! Ah, essa não! Eu quebrei o meu pote de biscoito favorito Um pote de biscoito novo para o Sr. Smith Sério Ah, e nada me deixa mais com o espírito natalino Do que os biscoitos de salmão que minha avó costumava fazer Ah, mas ninguém em Littleton tem eles no menu Biscoitos de salmão? Credo! Vai, Pocket! Ei, Polly! Tudo certo aí dentro? Pode apostar Tudo pronto para começar a presentear Yeah! Ah! Nosso estande de gelo ficou tão legal, Big! Fizemos um bom trabalho Ficou ótimo, Lila Com tanto brilho assim, aposto que dá até para ver do espaço Oi, Shani! Nick! Cadê a Polly? Ah, ela deve estar em algum lugar por aqui Provavelmente mais perto do que imagina Tipo em algum... Au! Olha! Uma das nossas presenteadas, a Sky Brown Vai lá chamar, Nick! Me deixa ajudar Não, não toca! Desculpa, é que... É que a Polly não deixa ninguém mais além da Shani carregar a sacola especial dela Sabe? É que é uma sacola... É muito, muito importante para a Polly É uma herança da família Pocket Ok! Eu só queria ajudar porque a Polly é sempre tão legal comigo Ho, ho, ho! A Shani Noel tem um presente para Sky Brown! Viu? Ah, Sky Brown, Sky Brown... Ah, vai super presente! Uau! Que demais! Deve ser uma daquelas bolsas mágicas Um snowboard! Isso é perfeito para causar na neve Isso! Ei, pessoal, a feira vai começar Todo mundo para os seus lugares Eu estou muito ansioso para saber que eu morro O mais sharp e quentinho é do tamanho certo Ou uma coisinha de biscoitos vai substituir bem o que quebrou Eu adorei Isso aí! Dá! Oh, parece que a Polly conseguiu de novo Muito legal! Ah, eu não acredito que a Polly não está aqui para ver como todos ficaram felizes Ah, você deve ser a Bela Bigoski Eu sou a avó da Polly, Penelope Pocket Me chama de Big E você pode me chamar de vovó É como os amigos da Polly me chamam Ah, eu não sei se eu e a Polly somos bem amigas Quero dizer, eu acho que ela é super legal E eu queria passar mais tempo com ela e tudo Mas ela está sempre ocupada Entregamos os presentes em tempo recorde Parece que só falta... Os biscoitos de salmão da Senhorita Fuss Legal! Acho que eu já posso sair daqui Eu me sinto mal por não passar tempo com a Big Pode criar uma distração? Certo, uma distração Tipo, osso polar! É, tipo isso Mas pode ser uma outra coisa mais crível Não! Osso polar de verdade! Vamos sair daqui! Como é que o urso conseguiu fugir? Sorria para os garra-paparazzi Rápido, Nick Eu não vou dar tempo de ver o porco espinho Acho que os portões não devem ter fechamento automático Jani, o que que está acontecendo? Ah! Ah! Os biscoitos de salmão! Ele sentiu o cheiro! Ah! Você quer os biscoitos? Aqui! Vai, super biscoitos! Ah! O que que a gente vai fazer? Eu não sei, não Mas não podemos deixar a Polly... Ah! Quero dizer, a bolsa da Polly em perigo! Eu não estou aqui para julgar o que os outros acham importante Mas se aquela bolsa é importante para a minha amiga Polly Então é importante para mim também É hora de dar 110% Ei, urso! Quer fazer um lanchinho? Você é um urso ou você é uma galinha? Ah! É melhor que os treinos com a Lilith estejam funcionando A Big me salvou! Uau! Vai, super! Ufa! Polly! Apenas não foi comida! Vamos! A gente tem que ajudar a Big! Ah! 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 Uau! Ou talvez ela não precise de ajuda Ah! E essa é a minha amiga! Oi, Polly! Você está bem? Sim! Graças a você! Big! 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 Ai! Biscoitos de salmão, pisoteados e quase comidas por um urso! Ai, que nem a minha avó fazia! Vovó, eu entendi tudo errado! Eu queria fazer uma grande diferença fazendo algo grande na feira, mas eu acabei negligenciando a Big! Bom, às vezes o melhor que você pode fazer é ser uma amiga melhor! E você nem precisa de um medalhão mágico para fazer isso! Mas eu amo medalhão! Como eu posso ser uma amiga melhor de alguém se eu não posso compartilhar algo que eu amo com ela? Oh, Polly! Nós não contamos o nosso segredo para qualquer um! Mas alguém tão corajosa, forte e altruísta como a Big não é qualquer um! Chega de fotos! Fiquei com vergonha! Eu só queria ajudar uma das minhas melhores amigas e mostrar pra ela que eu me importo! Obrigada, Big! Eu tenho uma coisa pra contar pra você! Pela minha ginástica! Você tá brincando? Eu não acredito nisso! Ok! Lá vamos nós! Eu faço a promessa Pocket porque eu acredito que a menor das pessoas pode fazer a maior diferença! Agora vamos pra sua mini-aventura inaugural! Vai, Pocket! Eu tô tão animada com o quanto isso é legal que eu nem consigo pensar! Pode dar a largada, Pitches! Boas festas! É mais tipo, boas polifestas! Tchau, 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 tchau!